Olá, boa tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 26 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a pressão que vai sendo causada por algumas chuvas que acontecem no meu oeste norte-americano, pressão sobre soja, sobre milho. Mas olha só, Agricultura BR, com os mapas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está vendo que pelo menos 8 milhões de hectares lá das áreas de produção podem sofrer com algum tipo de estresse hídrico. Conab libera parte dos seus armazéns para armazenar a safra de milho em Mato Grosso do Sul. Vamos saber um pouco sobre a safra de feijão aqui no Brasil, temporada 2016-2017. E o governo federal recorre da decisão do juiz de Brasília, que nesta última terça-feira suspendeu o aumento na tributação dos combustíveis no país. Tem o JBS também, que está negociando 25 bilhões de reais em dívida, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E a gente começa esta edição com uma boa notícia para o estado de Mato Grosso do Sul. A prossoja do estado conseguiu a liberação parcial dos armazéns da Conab para estocar a safra de milho local. Essa medida vai ajudar nessa situação que o estado vive de falta de capacidade de armazenamento da atual temporada. Os armazéns ainda estão cheios com a safra de soja, que por enquanto teve baixa comercialização. E à medida em que a colheita anda, mais milho vai ficando estocado fora dos armazéns, principalmente em silobolsas. Ainda nessa edição a gente traz mais destaques sobre essa notícia. E falamos sobre soja agora, soja e milho, mas esses dois mercados lá em Chicago têm sofrido pressão negativa nos negócios por conta de chuvas, podemos dizer até de certo modo isoladas, que acontecem no meio oeste norte-americano. Essas chuvas, elas têm colocado essa pressão negativa, os preços cederam nos últimos negócios, nos últimos dias lá em Chicago, mas pode ser que mude. Pode ser que mude porque tem áreas que devem ter estresse hídrico. Daqui a pouco a gente fala disso, mas antes de falar desse estresse hídrico que pode ocorrer nos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano, nós vamos mostrar como é que as posições de agosto para soja e também novembro em Chicago têm sido negociadas. Observe aqui o que vem acontecendo com os valores do dia 19 de julho até o dia 25 de julho. No dia 19 de julho, a posição de agosto era negociada a 9 dólares 99 centos mais 60 o bushel. No dia 20, ela caía para 10 dólares 13 centos mais 20. 21 de julho, desculpa, subia para 10 dólares 13 centos mais 20 por bushel. Aqui o maior valor, no dia 20 de julho, o maior valor dessa série aqui considerada. No dia 21, recuava para 10 dólares 900 o bushel. Nesse dia 24, caía para 9 dólares 97 centos mais 40 o bushel. E nesse dia 25 de julho, fechando com uma queda mais expressiva, 9 dólares 81 centos mais 40 por bushel. Essa é a posição. A posição de agosto é a de mais curto prazo e a segunda de maior liquidez. A posição de maior liquidez é a de novembro e essa posição é onde está precificada a maior parte da safra norte-americana de soja. Veja só conosco o que vem acontecendo nessa posição. No dia 19 de julho, eram 10 dólares 12 centos mais 40 o bushel. No dia 20, 10 dólares e 27 por bushel. 21 de julho, caía de leve para 10 dólares 21 centos mais 60. No dia 24, recuava já bastante, perdia 11 centos de dólar para 10 dólares 10 centos. E no dia 25, 9 dólares 92 centos mais 60 por bushel. Assim, fechavam nesse último dia 25 de julho, nessa última terça-feira, os negócios com soja em Chicago. Mas uma coisa que chama bastante atenção é que isso ocorre por conta de chuvas que caíram, principalmente no final de semana, e também a expectativa de chuvas em algumas sub-regiões do meio oeste norte-americano. Os mapas climáticos dos Estados Unidos, da fonte de informações que o próprio Departamento de Agricultura do país acaba utilizando essas informações. Mas esse mesmo mapa mostra também que o meio oeste norte-americano, nas áreas de produção de soja e milho, pode ter até 8 milhões de hectares, isso foi visto hoje pela equipe do Agricultura BR, pode ter até 8 milhões de hectares que pode sofrer algum tipo de estresse hídrico, exatamente por conta de falta de umidade no solo. Que se não fazer algum estrago, trazer algum dano para as áreas de produção dos Estados Unidos, pelo menos coloque em risco uma parte importante dessas áreas de produção. O que pode comprometer com isso o resultado de produtividade e, consequentemente, a produção final. Soja hoje vinha com os efeitos dessas chuvas, ou expectativa de chuvas, mas também vem vendo também que tem as maiores áreas, ou a maior parte delas, vem tendo algum tipo de problema, ou pode ter algum tipo de problema com falta de chuvas. Então, começou em queda, como fechou ontem, mas há pouco vinha mostrando alta. Olha só o que nós temos aqui com soja em Chicago. Soja em Chicago agora vem com ligeira alta. Posição de agosto vem a US$ 9,84 o bushel, com alta de 0,30%. Setembro, US$ 9,89 o bushel, elevação de 0,32%. Novembro, US$ 9,95 o bushel, alta de 0,27%. Janeiro de 2018, US$ 10,400 o bushel, alta de 0,24%. A gente destaca agora a China e a sua importância comercial para o setor da soja no mundo todo. A China tem até uma produção de soja no seu país, mas ela é muito pequena. Como o país precisa de muito grão para alimentar a sua criação de animais, compra muita soja de todo o mundo. Para se ter uma ideia, o volume de soja que a China compra nas atuais temporadas chega próximo ao volume total do grão que o Brasil produz em uma só safra. A gente acompanha na tela agora as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que expõe essa necessidade da China em comprar a soja de todo o mundo. O último relatório do órgão divulgado neste mês de julho traz projeções ainda maiores das expectativas anunciadas no mês anterior. Houve elevação para a temporada 16-17 e também já para a safra 17-18. Vamos rever estes números então. A gente acompanha na tela o volume de soja importado pela China na previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nas colunas em cor verde, a gente vê a expectativa referente à safra 16-17. Veja que a projeção antes era de 89 milhões de toneladas. Neste mês de julho, o órgão elevou em 2 milhões essa expectativa de compra da soja pela China, trazendo para 91 milhões de toneladas. Para a safra seguinte, 2017-2018, o órgão já via anteriormente que o volume de compra seria ainda maior, em 93 milhões de toneladas. Neste mês de julho, a expectativa também mudou para cima, trazendo para 94 milhões. Os estoques chineses da oleaginosa são inferiores a 20 milhões de toneladas, o que faz, portanto, com que o país tenha sim que adquirir muito do grão de outros países produtores. Vamos então às expectativas dos estoques chineses do grão. Para a temporada 16-17, com compras mais elevadas, o órgão norte-americano estimou que os estoques sim trouxessem alguma recuperação, vindo para 19 milhões e 160 mil toneladas. As colunas na cor em vermelho mostram, portanto, o quanto que é o esperado que a China tenha ao fim da safra 16-17 do grão nos seus estoques governamentais. Já em relação à temporada 2017-2018, houve uma oscilação intensa acontecendo nas projeções do órgão norte-americano nos últimos meses. Veja que no mês de maio, eles estimavam que a China chegasse ao fim da temporada 17-18, com 19 milhões e 160 mil toneladas do grão. No mês de junho, recuaram bastante esse número, para 17 milhões e 410 mil, e no relatório de julho voltaram a subir, um volume ainda não tão elevado quanto o de maio, mas um pouco mais folgado, trazendo a nova projeção de 18 milhões e 210 mil toneladas. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O preço da soja aqui no Brasil tem sido influenciada com bastante frequência nos últimos dias pelo dólar frente ao real e também a soja negociada na Bolsa de Chicago. Ambos os fundamentos têm mexido bastante nos últimos períodos e isso acaba influenciando os negócios com a soja aqui no Brasil. Recentemente, o dólar caiu bastante frente ao real, derrubando a cotação da oleaginosa aqui no país. Nesta última, no início desta semana, no entanto, a gente viu o dólar começando a se recuperar frente à moeda brasileira. Isso trouxe valores um pouquinho mais altos para a saca do grão negociada nos portos do Brasil, que havia caído bastante por conta da queda frente ao real. A gente acompanha agora, então, o indicador da saca da soja nos portos. Em primeiro lugar, o porto de Paranaguá e o que aconteceu nos últimos 15 dias. A gente vê um recuo acontecendo de 3,95%, mas nos últimos dias, como eu dizia, soja vem se recuperando por conta do dólar um pouquinho mais forte frente ao real. No dia 11 de julho, cotação no porto paranaense era de R$ 76,00 a saca. No dia 14 do mês, caía para R$ 72,50, alcançando no dia 17 R$ 72,00 a saca, o menor valor deste período. Já no dia 19, semana passada, soja voltava a reagir um pouquinho no porto paranaense, fechava no dia a R$ 72,50. Nesta semana, já traz um pouquinho mais de fôlego. Esta última terça-feira, dia 25, fechou a R$ 73,00 pela saca da oleaginosa. O porto de Santos também registra esse mesmo movimento de queda e de leve recuperação nos últimos dias. Vamos acompanhar, então, quanto vem sendo paga a saca da soja no porto paulista. Veja que no dia 11 de julho, o valor era de R$ 75,00. No dia 13, já caía para R$ 72,00 e recuperava no dia 18 a R$ 72,50. Dia 20 de julho, registrou nova baixa, fechando a R$ 72,00 a saca. E nesta terça-feira, nova alta para a soja no porto de Santos, recuperando um pouquinho a perda dos dias anteriores, fechando na data a R$ 73,00. Ainda assim, queda de cerca de 2,5% em 15 dias. Falamos de milho agora, Agricultura BR, nesta edição, vai trazer informações importantes, levantamentos feitos por outras instituições internacionais para a temporada 17, 18, 16, 17, para o milho em todo o mundo, no Brasil, também Estados Unidos e Argentina. Vamos ver agora os últimos números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para o Brasil. Vamos ver esses dados, porque a safra brasileira está sendo colhida, 16, 17, e aqui tem até uma projeção para 17, 18. Mas aqui os números mostram, na cor verde, o que se tem para as temporadas, aqui há 15, 16, quando o Brasil quebrou, teve quebra na temporada, 67 milhões de toneladas. Os americanos apostam em 97 milhões de toneladas de milho, sendo produzidas no Brasil, na 16, 17. Para a temporada 17, 18, prevê uma queda de 95 milhões, para 95 milhões de toneladas, é o que vem mostrando os últimos relatórios do Departamento de Agricultura americano. Há algumas variações em relação à expectativa de produção de milho no Brasil, na 17, 18, mas o que há de convergência entre os órgãos nacionais, internacionais e consultorias privadas é que haverá uma redução para a produção de milho na próxima safra no Brasil. Até porque o preço dessa, os valores praticados, eles ficaram bem mais baixos, com um custo de produção bastante elevado, e aí o produtor de milho acabou sendo, de certo modo, prejudicado. Vamos ver aqui esse outro gráfico que mostra as exportações brasileiras. Há 15, 16, o Brasil exportou muito pouco por conta da quebra, 14 milhões. 16, 17, 17, 18, as duas estimadas em 34 milhões de toneladas. 16, 17, o Departamento estima, como você bem sabe, um número bem mais elevado do que a Conab, pelo menos 6 milhões de toneladas acima do que a estatal brasileira espera para a safra atual. E o clima tem colaborado com as atividades de colheita do milho de segunda safra. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora se o tempo seco vai predominar para favorecer ainda mais as atividades de campo. Acompanhe os destaques dentro do quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. As atividades de colheita das lavouras do milho safrinha seguem avançando, especialmente nas áreas produtoras do centro-sul do país. A região centro-oeste é quem lidera as atividades no campo, e especialmente entre o estado de São Paulo e também o Paraná, é onde as atividades estão mais atrasadas. Mas esse predomínio de tempo mais seco na maior parte do centro-sul tem beneficiado o andamento das atividades no campo. Só que essa falta de chuvas também tem garantido o declínio de umidade do solo, especialmente entre as regiões centro-oeste e o sudeste. Os próximos cinco dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas produtoras do centro-sul do país. As pancadas somente ocorrem em áreas do nordeste mineiro e do Espírito Santo. No decorrer do segundo período volta a chover em áreas da região sul. Uma nova frente fria agora volta a provocar pancadas de chuva que devem ainda alcançar áreas produtoras de milho, especialmente das áreas mais ao norte do estado do Paraná. Porém, como a chuva é mais fraca e isolada, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Durante o terceiro período, essas chuvas seguem frequentes. Nas regiões mais ao sul do país, as pancadas ainda seguem ocorrendo nas áreas do Paraná, agora avançando pelo sul do Mato Grosso do Sul e também nas áreas da faixa leste do estado de São Paulo. As pancadas de chuva não devem alcançar acumulados muito elevados, não devem ultrapassar agora os 15 milímetros no oeste paranaense. Enquanto que nas demais áreas do centro-oeste e do sudeste, a expectativa ainda é de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, não há previsões de pancadas de chuvas muito expressivas e volumosas a ponto de atrapalhar o andamento das atividades de colheita das lavouras de milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aqui no Brasil, o dólar comercial segue operando em torno das questões monetárias, tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, o Banco Central do país tem uma reunião nesta quarta-feira para tratar ainda das taxas de juros norte-americanas. A expectativa é de que elas sejam mantidas. Ainda assim, o mercado fica de olho na possibilidade de haver elevação nas taxas de juros. Isso porque as taxas de juros por lá subindo, dá indicativa do mercado de mais investidores aplicando naquele país, que faz com que a moeda se valorize frente a países de menor expressão econômica, como o Brasil. Aqui no Brasil, o Copom divulga hoje mais tarde, a nova taxa Selic, que deve trazer um corte de um ponto percentual, que se for confirmado vai ficar em 9,25% pela primeira vez abaixo de dois dígitos, desde o ano de 2013. Na manhã desta quarta-feira, o dólar comercial vinha com alta frente ao real. Vamos acompanhar na tela agora como vem cotada a moeda norte-americana. Neste momento vem com baixa, já retorna o movimento de queda. A moeda norte-americana aqui no Brasil vem operando com queda de 0,22%. Cotada no momento a R$ 3,16 mais dois. Assunto importante para o produtor rural, assim porque esses dados, eles dão o indicativo de como vai ser o trabalho dele na temporada. E é por isso que o Agricultura BR quer saber nesta semana, é a pergunta da enquete da semana, o que o produtor rural está pensando sobre essa safra 2017-2018. Vamos ver a enquete da semana então? A pergunta é simples, produtor, qual a sua expectativa para a safra 2017-2018? Você pode responder sobre os mais variados aspectos, aspectos de produção, aspectos financeiros, a rentabilidade da safra, até mesmo políticos em relação ao plano safra e também outras questões que estão ligadas à temporada. E você responde no nosso WhatsApp. O número é 67996562266, responda, participe. O número 67996562266 é o nosso número do WhatsApp. Estamos aguardando a sua participação. E nesta edição a gente vai falar bastante sobre a produção de feijão do Brasil e as expectativas pela Conab. Você vai ver também ainda hoje no quadro Agulações que o JBS consegue estabilizar R$ 25 bilhões em dívidas. Daqui a pouco, na Agricultura BR. Estamos de volta. Atenção para você que mandou mensagem para a gente. É hora do Agricultura BR Responde. E a participação de hoje é de produtor de café lá do estado de Rondônia. Vamos ver agora quem está participando conosco. Nós temos aqui a participação, o comentário aqui do telespectador, comentário de Cláudio Adão, Nova Brasilândia, Rondônia. Sou produtor de café, sempre acompanho o programa de vocês. Obrigado, Cláudio. Gostaria de saber a previsão do tempo para o estado de Rondônia, mais precisamente em Nova Brasilândia, para os próximos 30 dias. Aqui a pergunta do Cláudio Adão, que quem responde é Nadiara Pereira. Respondendo a dúvida dos telespectadores do estado de Rondônia, especialmente dos produtores do município de Nova Brasilândia, a expectativa ainda deve ser de tempo mais seco, o que ainda deve persistir, porque nos últimos períodos essa falta de chuvas já tem garantido o declínio dos índices de umidade do solo. Na maior parte do estado de Rondônia, a umidade do solo está abaixo até de 10%, considerada níveis críticos, especialmente para o desenvolvimento das lavouras. Mas agora em fase de colheita, especialmente os produtores de café estão podendo avançar com as atividades no campo. Os próximos dias ainda serão de tempo mais seco, especialmente em Rondônia e no município de Nova Brasilândia. Esse tempo mais seco ainda deve persistir durante o período do dia 1 até o dia 5 de agosto, e também ainda não há expectativa de mudança no tempo. Até o dia 10 de agosto deve voltar a chover somente em áreas do extremo norte do estado de Rondônia, pancadas de chuva de forma bastante isolada e ainda ocorrendo de forma mais irregular. Então essas pancadas de chuva ainda não devem ter potencial para elevar os índices de umidade do solo, que já estão baixos. Então durante as próximas semanas o predomínio é de tempo seco na maior parte do estado de Rondônia e essa falta de chuvas ainda também deve persistir ao longo do mês de agosto. As pancadas não devem voltar de forma muito expressiva, a umidade do solo deve seguir em declínio ao longo das próximas semanas e esse tempo mais seco acaba favorecendo o andamento das atividades no campo. A Juliana Rezende respondendo a pergunta de Cláudio Adão, ele que é telespectador, produtor de café lá no estado de Rondônia. Você que também quer saber como fica a previsão do tempo aí para a sua região específica, manda a pergunta para a gente, esse é o quadro Agricultura BR, responde. E a gente continua falando sobre café agora, vamos saber como vem operando o mercado das variedades arábica e conilon. A gente começa falando da variedade arábica, tomando como base o mercado de São Paulo. Ao longo dessa semana, o mercado já oscilou bastante, caiu com força na segunda-feira, mas nesta terça voltou a recuperar a perda anotada no dia anterior. Vamos acompanhar então a apuração feita pelo CPEA. Veja o que aconteceu nos últimos dias para a cotação do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. Na semana passada, quarta-feira, uma semana, cotação estava em R$ 456,78 pela saca de 60 quilos. No dia seguinte, caiu um pouquinho para R$ 455,07 e na sexta-feira, dia 21, fechava a semana com certa estabilidade, leva a elevação no preço, R$ 455,84. Esta semana abriu com queda forte para o café arábica aqui no Brasil. A segunda-feira derrubou a cotação da saca para R$ 450,04, mas esta última terça recuperou a perda deste dia anterior. Ou melhor, eu estou me corrigindo aqui, houve uma nova perda expressiva para o café arábica negociado no estado de São Paulo. Correção então minha aqui, perdão pela informação errada. Na semana passada, portanto, dia 21, encerrava a sexta-feira R$ 455,00. Esta semana abria com queda expressiva de R$ 450,00 e a terça-feira, dia 25, registrando nova baixa, cotação fechando a R$ 445,67. Essas quedas aqui no Brasil, para o mercado interno brasileiro, para o arábica, elas também refletem um pouco do que vem acontecendo com o café negociado na Bolsa de Nova Iorque para as posições com a arábica, principalmente em setembro. Nesta semana, vinha abaixo do piso de R$ 1,30 por libra-peso e isso, é claro, faz o mercado aqui internamente ressentir. Vamos saber como é que está Nova Iorque agora? Nós temos aqui Nova Iorque hoje recuperando parte dessa alta, posição de setembro com elevação de 2,10%, R$ 1,33 por libra-peso, dezembro R$ 1,36 mais R$ 0,75 a libra-peso com elevação de 1,90%. Março de 2018, posição negociada R$ 1,40 a libra-peso, elevação de 1,99%. Maio de 2018, R$ 1,42 mais R$ 40,00 a libra-peso com alta de 1,75%. Ficar muito claro que hoje tem essa recuperação para os valores para o café em Nova Iorque. Tivemos um início de semana com poucos negócios. Praticamente sem negócios no país, exatamente por conta dos preços mais baixos. A expectativa agora é de alguma reação no mercado. O mercado de café Conilon aqui no Brasil vem mais estável do que o de Arábica. Até houveram oscilações nos últimos dias, mas a cotação segue próxima aos R$ 411. A gente acompanha na tela agora a apuração feita pelo CPEA, que toma como base o mercado do Espírito Santo. Veja que esta última terça-feira, dia 25 de julho, trouxe o valor da saca de 60 quilos do grão para R$ 411,90. Foi uma elevação de alguns centavos na comparação com o dia anterior e com exceção do dia 21 de julho, a cotação segue operando dentro dessa estabilidade de R$ 411 a saca. Bom, vamos acompanhar agora a referência internacional para a variedade Conilon também. Vamos à Bolsa de Londres, então, Bolsa Referência para esta commodity. Hoje os negócios com café robusta vêm subindo por lá. Negócios a US$ 2.126 por tonelada para os cafés negociados para entrega em julho. A posição de setembro vem com uma alta expressiva próxima a 1,5% e negocia a tonelada do café robusta ou Conilon a US$ 2.131. Novembro vem a US$ 2.112 por tonelada, alta também superior a 1% e a posição de janeiro do ano que vem sobe agora 0,92% e negocia a tonelada do café robusta a US$ 2.081. E a posição de janeiro do café robusta. A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado e a produção de feijão no Brasil, respondendo também a participação de alguns telespectadores que têm mostrado algumas questões que têm envolvido o preço do feijão na venda e também a chegada dele ao consumidor final através do varejo brasileiro. Olha só, a produção do Brasil, ela normalmente, safra a safra, ela é menor. A safra total, considerando primeira, segunda e terceira safra, ela normalmente é menor do que aquilo que é consumido ou a expectativa de consumo interno no país. A safra 2016-2017 também tem essa característica, mas diferente daquilo que aconteceu em anos anteriores, em safras anteriores, desta vez a diferença está bem pequena. É uma diferença de 100 mil toneladas em relação a mais para o consumo interno frente à produção de feijão no Brasil. Isso acontece principalmente porque a primeira safra que já foi totalmente colhida vem muito cheia, a segunda safra que já está praticamente finalizada a colheita também. E isso fez com que a produção brasileira fosse melhor nessa temporada 2016-2017, praticamente igualando, portanto, produção na relação de consumo no Brasil. Vamos mostrar esses dados começando pelas três safras brasileiras em torno da sua produção. Observe aqui que a primeira safra do Brasil já colhida, 1.390.000 toneladas. Segunda safra, a previsão é encerrar essa colheita da segunda safra em todo o país até o final desse mês de julho, 1.240.000 toneladas. Terceira safra de feijão no país, tendo o registro de 730.000 toneladas. Assim fica a produção de feijão no país, dividida pelas safras nacionais. Agora tem outra divisão também muito importante para a tradição e também cultura de consumo interno, o feijão nas cores, feijão preto e também o tipo calpi. Aqui nós temos essas divisões, esses dados são da Conab. A produção de feijão em cores fica com 2.100.000 toneladas. Feijão comum com cores 2.100.000. O feijão comum preto, 510.000 toneladas. E o calpi com 720.000 toneladas, de acordo com os dados da Conab, aqui mostrando a divisão por tipo de feijão no país. Mas o dado mais importante é que a sua oferta total dos feijões produzidos no país, nas três safras, vai totalizar 3.360.000 toneladas. Vamos aos dados então? Aqui nós temos os dados compilados em relação à produção brasileira de feijão. E nós temos aqui a seguinte situação, temporada 12-13, com uma produção de 2.800.000 toneladas. A 13-14, 3.450.000 toneladas. 14-15, 3.210.000 toneladas. 15-16, teve quebra no Brasil, 2.510.000 toneladas produzidas. 16-17, estimada com 3.360.000 toneladas. Nós vamos ver agora que a produção fica até 100.000 toneladas acima daquilo que é a expectativa de consumo. Uma coisa meio inédita no comparativo com as safras anteriores. Trazemos aqui esses dados, temos os dados de consumo de feijão. Temporada 12-13, 3.320.000 toneladas. 13-14, 3.350.000. 14-15, manteve esse índice de consumo. 15-16, 2.800.000 toneladas. Consumo chegou a ficar, na temporada passada, 300.000 toneladas acima da produção. E isso fez com que o preço do feijão para o consumidor brasileiro subisse muito. 15-16, fica 100.000 toneladas abaixo. 3.350.000 toneladas, bastante ajustado, mas ainda assim uma realidade de mercado bem diferente daquela que se tinha até a temporada passada, com a produção sendo normalmente até abaixo daquilo que é esperado de consumo total no país. E você, por favor, Você, produtor, que já está de olho na safra seguinte, 2017-2018, está pensando já na compra dos insumos, planejando a sua plantação? Responda para a gente a enquete dessa semana, que quer saber do que você pensa sobre esta nova temporada. Quais são as suas expectativas? Produtor, qual a sua expectativa para a safra 2017-2018? Essa é a nossa pergunta para você nesta semana. Queremos sentir dos produtores do Brasil o que pensam já a respeito dessa nova safra. Qual vai ser o investimento? Qual deve ser a área plantada? O que você pensa sobre o crédito rural, os investimentos que o país faz para o setor? Mande para a gente no número 67996562266. E olha, daqui a pouco na Agricultura BR, você vai ver que a AGU, a Advocacia Geral da União, recorreu, já foi recorrido, da decisão da Justiça Federal de Brasília em torno da suspensão desse aumento sobre os combustíveis no país. Nós vamos para o intervalo, voltamos com essas e outras informações. A APRO Soja de Mato Grosso do Sul conseguiu a liberação parcial dos armazéns da Conab para estocar a safra de milho. A medida deve contribuir para amenizar a situação de falta de capacidade de armazenamento em que o Estado vive. De acordo com a APRO Soja local, os armazéns estão abarrotados ainda com a safra de soja que foi colhida e teve baixa comercialização. De acordo com a entidade, a capacidade de armazenamento de grãos no Estado de Mato Grosso do Sul é de 8 milhões de toneladas. Você vai acompanhar comigo agora no gráfico a situação, nenhuma linha, uma linha do tempo para saber como que funciona essa capacidade de armazenamento de Mato Grosso do Sul e como vem sendo o processo dessa capacidade para a safra de soja e o que sobra para a safra de milho. Veja só comigo na sua tela. A capacidade, portanto, é de 8 milhões de toneladas. A safra de soja já foi superior à capacidade do Estado, de 8 milhões e meio de toneladas. De acordo com a APRO Soja, ainda há cerca de 3 milhões e 400 mil toneladas da safra de soja nos estoques, nos armazéns do Estado de Mato Grosso do Sul, o que corresponde a cerca de 40% de tudo o que foi colhido. Com isso, a safra de milho entra no Estado com apenas 4 milhões e 600 mil toneladas de espaço livre nos armazéns sul-matogrossenses. Com uma safra do cereal estimada em 9 milhões e 200 mil toneladas, esse volume ultrapassa de longe o espaço livre que Mato Grosso do Sul tem para estocar a sua safra. O déficit, portanto, fica em 4 milhões e 600 mil toneladas. Foi o senador Valdemir Moca que mediou o pedido de liberação dos armazéns da Conab junto ao Ministério da Agricultura. De acordo com o senador, ele considerou esse pedido muito importante, visando toda a situação que o Estado vive. Ele acredita que a tendência é que o governo libere mais armazéns para estocar o milho privado de Mato Grosso do Sul, uma vez que possui muitos armazéns que estão desativados. Olha, os armazéns localizados no município de São Gabriel do Oeste já estão recebendo o milho privado, armazéns da Conab. De acordo com o Sindicato Rural do Município, eles estão já estocando cerca de 10 mil toneladas de milho seco. Bom, a gente segue falando de milho por aqui, vamos agora às informações de mercado. A gente fala sobre o milho negociado no mercado futuro do Brasil, que é para ter uma dica, uma olhada em como o cereal será negociado para entrega futura aqui no país. Vamos então à Bolsa Paulista, que negocia o cereal para entrega futura. Veja que os negócios vêm hoje mistos, ou seja, alguns sobem, outros caem. Milho para entrega em setembro tem maior volume de contratos, são R$ 2.450 e negociam cada saca R$ 26,04. Essa opção vem com queda de 0,08% hoje, ou melhor, valorização leve alta para essa posição. Milho para entrega em novembro deste ano, vem negociado a R$ 27,80 a saca. Esta posição, sim, cai cerca de 0,5%. Já os negócios para entrega em janeiro do ano que vem, operam agora a R$ 28,69 a saca, com alta de 0,77%. E aí A R$ 28,00 a saca, O Conselho Internacional de Grãos reduziu a sua expectativa para a safra de milho 2017-2018, temporada que inicia daqui a dois meses, em setembro. Reduziu para 1,25 bilhão de toneladas a produção mundial de milho. Se esses dados estiverem certos, a produção para a temporada 17-18 deve ficar ligeiramente abaixo da expectativa de consumo mundial. Vamos ver os números de produção. Aqui são os números do Conselho Internacional de Grãos. 16-17 com produção de 1,690,000,000 de toneladas. 17-18 com redução para 1,250,000,000 de toneladas, de acordo com esse conselho. Está aqui com a sigla IGC. Aliás, de acordo com o IGC, o consumo internacional de milho deve chegar a 1,550,000,000 de toneladas. 1,55,000,000 de toneladas na temporada 2017-2018. Vejamos aqui os números. Os números da 16-17 e da 17-18 são muito parecidos. Tem um aumento de 5 milhões de toneladas entre uma temporada e outra aqui, de acordo com o Conselho. A 16-17, consumo de 1,550,000,000 de toneladas. 17-18 com 1,55,000,000 de toneladas. Essa é a expectativa do órgão em relação ao consumo. Então deve ficar, de acordo com os dados aqui do Conselho Internacional, deve ficar cerca de 300 milhões de toneladas o consumo maior que a produção. É claro que a temporada 16-17 vai para 17-18 com estoque de passagem bastante elevado. Vamos falar agora de exportação. Exportação é estimada dessa maneira aqui em relação ao milho. Tem aqui a 16-17 com 140 milhões de toneladas. 17-18 com 143 milhões, de acordo com os dados apresentados por essa instituição. Outro dado importante é em torno dos estoques. Vamos saber aqui outros números. Estoques internacionais de milho subindo aqui. 16-17 com 228 milhões de toneladas. É um grande estoque. E para 17-18, abaixo de 200 milhões. 199 milhões de toneladas, de acordo com o Conselho Internacional de Grãos. Um outro dado importante que esse Conselho declarou, está em torno de grandes produtores que são exportadores. Então, portanto, players de mercado. Nós vamos destacar agora os números que foram divulgados para Argentina, Brasil e Estados Unidos, é claro. Vamos mostrar produção e expectativa de embarques, de exportação de milho desses três países. Vejamos aqui os dados. Aqui é a produção mundial estimada para 17-18. Para a Argentina, o Conselho Internacional de Grãos, ele estima mais de 4 milhões de toneladas acima que o Departamento de Agricultura norte-americano espera. Para o Brasil, estima abaixo do que o departamento. Aqui, 93 milhões e 900 mil toneladas para 17-18. 1 milhão e 100 abaixo do que aquilo que o departamento está esperando para o Brasil. Para os Estados Unidos, ele espera uma produção de 357 milhões e 700 mil toneladas para a temporada 2017-2018. Um outro dado importante são as exportações desses países. Observe que a expectativa para a Argentina é de 27 milhões e 500 mil toneladas. Para o Brasil, 29 milhões e 500 mil toneladas. Para os Estados Unidos, 49 milhões de toneladas. São números que foram divulgados pelo Conselho Internacional de Grãos, que divulgou dados em torno do que deve acontecer com o milho no cenário internacional na temporada 2017-2018. E o mercado mundial do milho, ele trabalha já com uma safra mundial volumosa. Apesar de haver uma expectativa de redução no volume a ser colhido, ainda assim a produção global do cereal é muito grande. O que tem balizado os valores do milho na Bolsa de Chicago tem sido o clima ultimamente. Lá nos Estados Unidos, a safra 17-18 já se encontra nos campos. É verão por lá, o clima está muito quente, mas tem chovido nos últimos dias, aliviando a falta de umidade do solo. A gente acompanha agora como que o mercado vem enxergando a nova safra do cereal. O mercado vem operando com alta nos últimos dias, portanto, houve essa expectativa de clima mais seco nos Estados Unidos dentro dos próximos períodos. E isso traz os negócios para cima. Milho opera agora a US$ 3,70 mais 25 para a posição de setembro, subindo 0,40%. A posição de dezembro sobe 0,32, vem negociando o milho a US$ 3,83 mais 75 por bushel. E o milho para março a US$ 3,95 mais 25, com alta agora superior a 0,5%. E o telespectador do canal do Boi, do Agricultura BRS. Sempre bem-vindo no programa e participa mandando foto, vídeo, mostrando um pouco da sua produção e aparece sempre aqui no quadro Somos Todos Produtores. Quem participa do quadro de hoje é o Alcides. Ele é gerente de uma propriedade rural que está fazendo a colheita do milho. Pode colocar na tela então as fotos enviadas pelo Alcides. Ele é do município de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul, gerente da fazenda Campo Florido. Conta pra gente que está fazendo a colheita da safra de milho. As imagens são aéreas, provavelmente feitas por um drone. Equipamento que hoje em dia facilita muito a vida do produtor rural, utilizando a agricultura de precisão. Fotos, portanto, da atividade de colheita na fazenda Campo Florido, no município de Nova Alvorada do Sul. Alcides, muito obrigada pela sua participação. A gente segue por aqui, trazendo mais destaques para o Brasil. Tá certo. Um grande abraço para o Alcides, para o pessoal, que Nova Alvorada do Sul é bem pertinho de Campo Grande. E olha só, vou aproveitar para convidar o pessoal da fazenda aqui em Nova Alvorada, o pessoal que está nos acompanhando nos telespectadores em todo o país, para participarem do programa, respondendo sobre a expectativa da safra 17 e 18. É a enquete da semana, então o pessoal está nos acompanhando aí que eu sei. Aproveita para responder a pergunta. Produtor, qual a sua expectativa para a safra 2017 e 2018? Você pode responder essa pergunta nos mais variados temas. Pode ser sobre o aspecto de rentabilidade, de resultado de produção, pode ser no aspecto político dessa safra, discussões sobre o plano safra, taxa de juros que está sendo aplicadas e outros tantos que nós podemos discutir sobre a expectativa da temporada 17 e 18. Dê a sua opinião. O nosso número é o 67996562266, número do WhatsApp. Então, responda para nós, queremos saber a sua opinião. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Ainda nessa edição, falamos notícias recentes sobre a JBS e tem também sobre os custos de produção do setor arrozeiro. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta e o Agricultura BR abre espaço agora para falar um pouquinho sobre pecuária. E para falar de um aspecto agrícola da pecuária, que é o cuidado e o manejo de pastagens. Para falar a respeito desse assunto, nós vamos viajar agora até colinas no interior do Tocantins. Lá está Adriano Edival, leiloeiro, profissional do agronegócio, principalmente, Adriano. E é um assunto muito importante para garantir rentabilidade e resultado para o pecuarista. Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a Juliana Combarim também. A todos vocês do Agricultura BR que estão acompanhando esse programa agora pelas lentes do Canal do Boi. E é isso mesmo, Fabiano. A pastagem, ela está ligada diretamente com rentabilidade. Pasto bom, você tem maior número de animais por hectare. Consequentemente, você tem animais também com maior produtividade e maior desfrute. E aí o resultado vem no bolso. Eu acho que a pastagem, ela é essencial na hora de você trabalhar com a pecuária. Isso está ligado diretamente. Um não sobrevive sem o outro. É igual o rio precisa da margem. Mas antes de começarmos a falar a respeito de calagem, falarmos a respeito de gessagem e também de dessecação e de adubação de pastagens, eu estou aqui com o Tiago da Silva, que é gerente administrativo, seu tecnista e gerente administrativo aqui do Grupo Terra Grande. Nós estamos em Colinas, como você destacou. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. E estamos também com o David, que é responsável por essa área da fazenda, por essa parte da fazenda. Ele é engenheiro agrônomo e é responsável justamente por essa parte de adubação de capim. David, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Mas antes de começarmos esse bate-papo aqui, eu gostaria de mostrar imagens dos touros sendo embarcados agora para Paraíso no Tocantins, porque o leilão acontece no próximo dia 6 de agosto e você está vendo imagens no curral a hora que os animais foram embarcados. Não é, Tiago? Nós fomos lá e mostramos na hora que os touros estavam saindo, pelo menos parte deles. Isso, Adriano. Os touros estão indo, parte dos touros do leilão, estão seguindo hoje para o recinto, e vão estar lá durante o dia de campo, onde a gente vai estar com o professor Adilson Aguiar, que vai fazer um bate-papo com os produtores. E os touros vão estar já no recinto para que já possam ser observados pelos nossos clientes. Muito bem. Agora, David, esses são os touros saindo. Nós queremos registrar esse momento e deixar claro para os amigos que esses touros estarão no dia de campo, que acontece na próxima sexta-feira em Paraíso, no Tocantins. O leilão acontece no dia 6 de agosto. David, fala para mim. Eu já abri aqui a nossa participação, falando de calagem, falei de gesso no solo, e ontem você falou para nós como é feita essa coleta de amostra, como isso, depois dessa coleta sendo examinada, como é que é feito esse trabalho? Conta para nós. Adriano, nós fazemos, após a coleta de amostra de solo, nós partimos para as áreas de reforma. Áreas de reforma, áreas intensificadas, áreas de manutenção, são as áreas que nós vamos trabalhar, fazer adubação. Certo. Nós temos imagem, pode mostrar para mim a imagem na hora do calcário sendo espalhado na pastagem? Porque aí entra a dessecação, entra o gesso, aí nós estamos mostrando o calcário. E um detalhe que eu percebi, eu gostaria que você comentasse, David, é porque nessa ocasião não tem a incorporação do calcário ao solo. Como é que é isso? Tem época que é incorporado, tem hora que não é incorporado? Como é que funciona? Adriano, é um processo mais lento. O processo, quando você faz ele, numa passagem já estabelecida, como que o calcário o incorpora? Ele é incorporado através das raízes, as raízes vão crescendo e ele, pelos poros ali, ele vai descendo com o tempo. Então, nós começamos a calcariar e tem quatro anos, começamos com média de três toneladas por hectare, três toneladas e meia. Hoje a gente está trabalhando em média de 1,5, 1,2 por hectare. Certo. Aí você usa gesso também, né? Gesso também. Às vezes é usado. Após a calagem, a gente faz a gessagem. Certo. Como é que é feita essa calagem? A calagem a gente faz a aplicação... Do calcário? Do calcário, né? Do mesmo, e a gessagem do mesmo jeito que é feita a calagem. Após o calcário? Após o calcário. E a dessecação? A dessecação, quando a gente vai fazer uma reforma. Por que a gente faz essa dessecação antes? Por causa das invasoras e para diminuir o número de pragas na área. Entendi. E como é que é feito o combate das pragas na propriedade, na pastagem já formada, por exemplo? Porque a gente vê que a pastagem está limpinha. Tem outras imagens na sequência dessas aí, que a gente vê também uma pastagem intensiva, onde não tem praga nenhuma. É, nós entramos já com os herbicidas, né? Aí a hora que a gente entra no início das águas, nós entramos para identificar as daninhas, e aí nós vamos e fazemos a aplicação dos herbicidas. Quando que é usada a grade aradora na recuperação de pastagens? Quando a área já está degradada. Quando nós identificamos que a produção já caiu, não está produzindo, aí é a hora que nós entramos para a reforma. Em último caso só? Só em último caso. Certo. E aí passa pelo mesmo processo? Gesso, calcário, adubo? Sim, sim. Passa pelo mesmo processo. Passa pelo processo de calagem, gessagem, dessecação, grade pesada, grade niveladora. Aí vem o plantio. E a quantidade de semente que você usa nas pastagens e que tipo de semente que vocês usam? Tiago, você pode ficar à vontade para participar da conversa também. Certo, certo. Hoje nós estamos jogando, nas áreas de intensificada, a gente está procurando trabalhar com pânico, com bombaça. Então nós estamos jogando em torno de quatro quilos de sementes puras viáveis por hectare. Nos últimos três anos, a fazenda fez muitos investimentos na área de pastagem. Certo. E a recuperação das áreas degradadas foi uma das linhas de investimento. A gente deve ter reformado em média uns 400 hectares, né, David, por ano, nos últimos três anos. E essa área reformada, ela seguiu para intensificação. Entendi. Ela se tornou uma área intensificada. Então a maioria dela foi formada de capim bombaça, por ser um capim mais produtivo, com crescimento maior durante o período chuvoso. Nós temos imagem da pastagem já formada, dessa área mais intensificada, onde nós estamos comentando. É para que os amigos tenham uma ideia de como que a pastagem fica depois de todo esse processo. Aí vem com grade aradora, David, você estava falando, grade niveladora também. E tem o plantio adubação a lanços, como é que é isso? É, o plantio a lanços, ele funciona no... Igual esse pasto de bombaça, ele foi com o plantio a lanços, nós fizemos. Aí foi após a grade pesada, passamos a grade niveladora, passamos o plantio a lanços, uma semente. E o rolo compactador. Quando que o rolo compactador é usado? Logo após o lançamento da semente? Após a aplicação da semente, já passamos o rolo compactador. E passamos também a trazina, que ela é um herbicida pré-emergente, que ele... A semente germina primeiro, para depois as pragas vão germinar. Então a semente, a pastagem, ela vai abafar a invasora antes dela sair. Se necessário for, há uma adubação também de emergência? Nós também fazemos a adubação 15 dias após a germinação. A trazina vai segurar aquela sementeira da praga que está vindo, junto com o capim, então vai nascer só a pastagem. E 15 dias após a germinação, a gente entra com a adubação de cobertura. E aí isso, aquela praga que viria juntamente, com força total, aproveitando os insumos que foram colocados do solo, ela não vem. Não vem. Porque ela é coibida. Isso. É interessante, rapaz, interessante mesmo. E aí, junto com todo esse processo que você falou, e não pode ser diferente, não é só no capim, é na agricultura em geral, sempre vem o tal da lagarta, sempre vem o tal da cigarrinha, que inclusive vocês estão fazendo, essa imagem foi ontem, a imagem é recuperada, dando uma vistoria para ver se tem ou não tem. E isso acontece aqui também, como em todo lugar. Sim, sim, acontece muito. Tanto após a germinação do capim, nós já temos que entrar avaliando a área, se já não está encontrando a mariposa, a lagarta raspando as folhas. Isso é visual, não tem armadilha, não tem nada, é visualmente. Não, não, visual, visual. E tem que ser bem atento. Então, toda a equipe da fazenda é bem... Orientada, está todo mundo ligado nisso. Para nós não deixar dar dano algum. Na imagem, é perceptível um pasto que você percebe que ele tem um pouco mais, uma coloração mais amarelada e o outro mais verde. Porque ele acabou de sair, os animais saíram dessa pastagem, é isso? Sim, sim, esses animais acabaram de sair, um dia anterior, eles saíram, eles ficam quatro dias nesse piquete e vão para outro piquete. E fica mais quatro dias. Essa aí é uma área intensificada. Hoje a fazenda está com 1.523 hectares de área intensificada na fazenda. Através das reformas, a gente está chegando nesse número. Certo. E é até interessante lembrar também que essa área intensificada hoje está com uma média de 3,5A por hectare. Que é uma média bem acima do que... Superior da média nacional, né? Bem superior, bem superior. Mas é isso. Então, valeu, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. David, muito obrigado pela sua participação. Abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Adriano. Bom, nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. É isso, Fabiano e Juliana, né? Fabiano Reis e a Juliana Comparim, lá nos estúdios em Campo Grande, no centro de TV. São essas as informações. Ou seja, quando se faz um trabalho sério e usando, empregando a tecnologia, o resultado é esse que nós acabamos de mostrar através das imagens. E uma imagem vale mais que mil palavras. Voltamos com vocês nos estúdios. Quer saber até um pouco mais sobre a propriedade, sobre a fazenda? A gente vai se falando, o Adriano Edival vai continuar por lá e aí nós vamos ter outras participações aqui na Agricultura BR também e na nossa programação. E por aqui a gente segue falando de pecuária. Agora, dentro do quadro, Agroações. O quadro Agroações de hoje destaca a JBS. JBS conseguiu estabilizar uma dívida de R$ 25 bilhões junto aos bancos. Esse fator, de acordo com a avaliação do grupo do JBS e a nota enviada à imprensa, ela visa garantir que a empresa consiga ter uma estabilidade para continuar a sua operação. A Agricultura BR destaca também que, sobre os termos acordados, a JBS vai manter o pagamento integral dos juros previstos nos contratos originais, assim como o pagamento de quatro parcelas de 2,5% do montante principal a serem quintados em 270 dias. Caso a JBS receba novos recursos através do que chamou de eventos de liquidez, como com a venda de ativos, a empresa se comprometeu a utilizar 80% desses recursos, se eles entrarem, recursos líquidos, para amortizar a dívida sujeita ao acordo. O nome dos bancos não foram revelados, mas em meados do mês de julho, a JBS informou que o seu conselho havia autorizado negociação com diversos bancos, incluindo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Santander Brasil, BNP Paribas Brasil, HSBC, Rabobank, Banco Mizurro do Brasil, Citibank, Industrial and Commercial Bank of China, Banco da China, e além de outros que também participam e a Cargill. Simultaneamente, a JBS também fechou o acordo com o Itaú Unibanco para a renegociação de cerca de dívidas no montante de cerca de R$ 1,2 bilhão. Pelo acordo, 40% do saldo serão pagos segundo o contrato original, ao passo que os 60% restantes terão prazo renovado em 12 meses, mantendo assim a situação de liquidez para a JBS. Nós vamos trazer agora os destaques de como que vem sendo negociada a JBS. Essa informação foi divulgada após o fechamento do mercado desta última terça-feira. Entretanto, o mercado já demonstrava uma reação para a JBS antes disso. Nós trazemos aqui os destaques sobre a operação de JBS. No dia 26 de junho estava em R$ 6,18 o valor da ação. 3 de julho R$ 6,73. 10 de julho R$ 6,46. 18 de julho R$ 7,10. No dia 25, nessa última terça, R$ 7,00. Entre segunda e terça ganhava 1% o valor da ação da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3. Vamos ver agora como é que vem as ações nesse momento, são negociadas ao vivo. Trazemos aqui os negócios. Essa situação de ter maior liquidez, conseguir fazer com que essa dívida seja estabilizada, trouxe uma alta de 5,42%. As ações da JBS vêm sendo negociadas no momento a R$ 7,38. JBS vêm sendo negociadas no momento a R$ 7,38. A gente fala agora a respeito da elevação no preço dos combustíveis que todo o Brasil viu acontecendo desde o fim da semana passada. Aconteceu o seguinte, na quinta-feira o governo federal anunciou que elevaria o tributo do Piscofins sobre gasolina, etanol e também sobre o diesel, o que causaria um custo adicional a mais voltando para o setor do agronegócio do país. Esse aumento da alíquota dos impostos trouxe elevação de muitos centavos no litro da gasolina paga pelo consumidor final. No caso do diesel o aumento foi em R$ 0,21 por litro, no da gasolina foi de mais de R$ 0,40. Essa nova situação começou a entrar em vigor no país na sexta-feira, um dia depois do governo ter anunciado esse aumento. O aumento tinha como objetivo aumentar a arrecadação fiscal do país, que estava sendo considerada baixa. A situação causou revolta por todo o Brasil e nesta última terça-feira, uma decisão de um juiz de Brasília de suspender provisoriamente essa medida adotada pelo governo, ela veio à tona. Essa decisão tomou como base um pedido protocolado por um cidadão comum e o juiz acatou esse pedido dizendo que a medida só poderia entrar em vigor depois de 90 dias e disse ainda que o reajuste só teria sido aprovado por meio de uma lei ordinária, não por um decreto presidencial como foi feito. Depois desse juiz ter feito essa suspensão, o próprio governo, por meio da AGU, a Advocacia Geral da União, ele recorreu. Nesta última terça-feira houve, portanto, essa outra informação, outro episódio envolvendo essa situação. A AGU diz que quer recorrer a essa situação e reverter essa situação o mais rápido possível. Ela alega que o decreto dado pelo presidente Michel Temer estava sim dentro da lei que, de acordo com a AGU, permite que o presidente faça esse decreto aumentando os impostos desde que esteja dentro do teto, o que, segundo eles, foi feito. E os produtores rurais do Paraguai já começam a estimar os danos causados por causa da geada sobre áreas de produção, principalmente áreas de produção de trigo naquele país. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora e mostrar, principalmente para o telespectador da Agricultura BR, lá no Paraguai, como é que está a previsão do tempo para os próximos períodos. Os produtores de trigo podem esperar cenários mais otimistas ao longo das próximas semanas. Diferente do que aconteceu na última semana, onde as temperaturas estavam baixas, ocorreu até episódios de geada. As temperaturas agora já começam a se elevar, já não apresentam mais riscos para a geada, enquanto que as chuvas devem voltar a ocorrer no decorrer das próximas semanas e devem seguir mantendo a umidade do solo elevada, garantindo um bom desenvolvimento para as lavouras de trigo. Durante os próximos cinco dias, ainda há previsão de tempo mais seco no país. Até pelo menos o dia 31 de julho, as pancadas de chuva ainda não devem retornar. É somente durante o segundo período, na primeira semana do mês de agosto, que as pancadas voltam a ocorrer, ainda de forma mais fraca, especialmente nas áreas mais a leste do país. As pancadas ainda seguem bastante isoladas, os acumulados são baixos, não devem ultrapassar os 5 milímetros. Mas é durante o terceiro período que essas instabilidades agora avançam e acabam se espalhando pela maior parte do Paraguai. As chuvas agora ganham até mais intensidade, especialmente nas áreas mais a leste. Os acumulados podem ultrapassar os 15 milímetros. Enquanto que também volta a chover nas áreas mais ao norte do país, as pancadas ainda seguem um pouco mais fracas, mas mesmo assim, essa tendência com o retorno das chuvas para o país segue mantendo a umidade do solo elevada e garantindo um bom crescimento para as lavouras de trigo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E olha, ainda falando sobre a safra paraguaia, a gente tem a participação do telespectador Renato Bugues. Dentro do quadro, somos todos produtores. Ele é parceiro nosso aqui da Agricultura BR, sempre participa. Um abraço a você, Renato, e mandou fotos das suas lavouras de trigo. Ele confirma mesmo que a semana passada houve frio intenso por lá, com fortíssimas geadas. Conta ainda que as lavouras de trigo localizadas mais ao alto foram pouco danificadas pelas geadas, mas as localizadas em terras mais baixas foram muito, sendo que algumas tiveram perdas de quase 100% na produção. Por sorte, ele comenta, ainda não haviam muitas lavouras na fase de espigamento. Renato Bugues, então, mandando foto direto do Paraguai para a gente acompanhar um pouquinho da safra do país vizinho. Obrigado, Renato. Nós vamos para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco a gente volta com os últimos destaques sobre o mercado da soja. Momentos finais dessa edição da Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios com a soja. A soja que hoje abriu os negócios em queda, pressionada por conta de algumas chuvas que ocorreram no final de semana nos Estados Unidos, e a previsão de chuvas em lugares isolados no Meio Oeste e Norte-Americano. Contudo, a Agricultura BR, usando os mesmos mapas usados pelo Departamento de Agricultura, identificou que tem pelo menos 8 milhões de hectares por lá que devem sofrer algum tipo de estresse hídrico por falta de chuvas. E aí, soja em Chicago, que estava embaixo, voltava a operar em alta e agora essa alta é mais elevada. Vem quase na máxima negociada no dia de hoje. Posição de agosto, vem a US$ 9,90 por bushel, alta de 0,91%. Setembro, US$ 9,95 por bushel, alta de 0,91%. Novembro, US$ 10,01 por bushel, alta de 0,85%. E janeiro de 2018, US$ 10,10 por bushel, alta de 0,84%. Soja, portanto, nesse momento vem alta. Aqui no Brasil, o dólar comercial abriu esta quarta-feira operando em alta frente ao dia de ontem. Logo depois, veio já em movimento baixista, retornando a patamares mais baixos. Vamos acompanhar como vem a moeda norte-americana no Brasil neste momento. Ela segue com a queda similar à de cerca de uma hora atrás, com queda agora de 0,18%. O dólar vem cotado a R$ 3,16 mais dois. E essa edição vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a você que participou do programa dentro dos quadros da edição de hoje. Nos vemos em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Nos vemos logo mais, às 17 horas e 20 minutos, com mais destaques e informações aqui pelo canal do Boi.